Começa com a polêmica do dia, né? Desde ontem, não se fala em outra coisa nas redes sociais. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, entre outras entidades do setor de comunicação, repudia a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que proibiu a Rádio Jovem Pan de citar fatos que envolvem a condenação do ex-presidente Lula. Eduardo Costa, bom dia pra você. Como é que você viu toda essa situação? Informação, uns falando que o TSE cumpre a lei, outros falando que é censura. Bom dia. Bom dia pra você e pra todo mundo. Meu caro, o ouvinte da Diaz já percebeu que a cada eleição muda a regra eleitoral. Mudam as regras. Uma filha ou outra. O que não muda é a mordaça que nos é imposta há 60, 70 anos. Nós trabalhamos veículos eletrônicos. Nós somos proibidos de três meses antes das eleições e até o término delas de exprimir nossas opiniões, de apontar defeitos de candidatos ou virtudes. Lembro-me perfeitamente que nos anos 80, um ouvinte ficou bravo comigo. Nós não tínhamos ainda essa interação do YouTube, mas aí já tinha interação. Então ele mandou pra mim, não sei se zap, o zap não, não sei se... Eu não sei o que ele mandou. O telefone me perguntou, não sei se você fica pregando aí o negócio de votar bem, votar bem, votar bem. Votar em quem? E eu me empolguei e disse, olha, tem um cidadão negro que veio debaixo do Concórdia, que entrou pra Polícia Federal e chegou a diretor-geral. E acaba de se aposentar e é candidato a deputado federal. Tá aí um bom nome, Agílio Monteiro. Resultado. Depois de recurso e recurso em três instâncias, a Itatiai teve que pagar uma multa de 33 mil reais. Era um bom dinheiro na época. O Emanuel Carneiro ainda passou perdido e falou, seu chefe, essa eu paguei, tá? Tipo assim, não repete, não. Faz de novo, não. Você acha que eu reclamei, Júlio? Não. É a lei. Eu extrapolei. Eu não vou entrar no mérito se a Jovem Pan faz campanha pra isso, pra aquele candidato, se a Globo News faz campanha pra isso, pra aquele candidato, não é da minha conta. Agora, o que aconteceu, o que aconteceu é que por quatro votos a três, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu, previamente, dizer o que os comentaristas da Jovem Pan podem ou não fazer. Repito, se um comentarista da Jovem Pan extrapolar, deve ser punido. Mas os ministros disseram o seguinte, comentarista da Jovem Pan não pode falar que o Lula é um ex-presidiário. Meu Deus! Ele não ficou preso, não, Júnior? Então, isto, e sobretudo quando feito previamente, pra mim não tem outro nome que não seja censura. E incomoda mais o fato de que estava três a três e o voto de Minerva foi dado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. O mesmo que, no caso do Daniel, se sentiu ofendido, fez o boletim de ocorrência, fez o inquérito, acusou, julgou e sentenciou. Quer dizer, eu sou obrigado, Júnior, a respeitar a autoridade, sobretudo a autoridade judicial. Eu sou obrigado a cumprir o que me é determinado por lei. Mas, peraí, se eu me calar nesse momento, vai chegar a hora que eu não vou poder falar. Eu só não vou além nesse comentário aqui, nessa minha indignação, com essa atitude do Tribunal Superior Eleitoral, não comente me prejudicar, mas comente me prejudicar a rádio, porque nós nunca vivemos tempos tão bicudos. E sabe o que mais me incomoda, amigo? Falei isso ontem à noite e vou repetir, pra fechar o raciocínio. Número um, os grandes, ditos grandes veículos de comunicação do país não repercutindo. Assim como as entidades de defesa dos jornalistas. Estou cobrando isso da minha fenagem e do meu sindicato. E número dois, essa decisão do Alexandre de Moraes me faz voltar a 1977, quando cheguei na redação da Guarani, e a primeira ordem que eu recebi foi o seguinte, quando for entrar na rua, não falha a palavra greve. Mas, como é que eu vou chamar isso aí? Que os caras não falam assim, movimento paredista, a greve está proibida. E outra coisa, toda vez que você for se referir a qualquer força de segurança, todo o cuidado do mundo, se for militar, seja ele PM, ou Exército Aeronáutica, ou Maria, não faça crítica antes de consultar a chefia. Alguém vai me dizer que o que acontecia nos anos 70, 60, era diferente do que aconteceu anteontem? Pra mim não é, e eu estou indignado. Ô Malca Margos, passo a bola pra você. O Eduardo disse basicamente, tentando resumir o comentário dele aqui, que não pode proibir antes, ou seja, não pode censurar, mas pode punir se algum jornalista ultrapassar a linha ali da lei. Bom dia pra você. Bom dia, Júnior. Vamos tomar como exemplo o que Itatiaia fez com todos nós que trabalhamos na área. Fez um seminário, fez uma cartilha, e divulgou amplamente nos canais internos da emissora quais eram as regras e quais eram os compromissos e as responsabilidades de cada um de nós. Caso alguém excedesse, nós sabíamos também qual era a punição. Poderia ser o processo de multa, de afastamento e etc. Dado não pela direção da rádio, mas pela justiça eleitoral. A lei é clara, é vedado dar tratamento privilegiado a candidato e vincular ou divulgar qualquer programa com alusão ou crítica a candidato ou candidato ou partido político. Se a Jovem Pan tem feito isso, o que a lei tem que fazer é aplicar a sanção e não a censura prévia. Calar antecipadamente alguém não é admissível por nenhum, 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 ninguém que de fato defenda a liberdade de opinião e defenda a livre iniciativa na competição. A paridade entre os candidatos é necessária, a isenção dos órgãos de comunicação também. E quando isso não acontece, o que deve acontecer é a punição. E há instrumentos para isso e a justiça eleitoral deveria fazer uso deles e não punir antecipadamente ou proibir que se diga algo antes que isso aconteça. Isso, para mim, também é censura prévia. O Edilene Lopes, Eduardo Costa e Malco Camargos vão na mesma toada ali. Ou seja, censura não, mas se tiver alguma coisa errada, a punição precisa acontecer. Como é que você vê toda essa situação? Como é que está a repercussão disso aí em Brasília? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia aos debatedores. Bom dia aos nossos ouvintes. Tanto Malco quanto Eduardo estão corretíssimos. Não pode haver uma proibição prévia. Proibir um jornalista de tocar nesse ou naquele assunto. O que tem que haver é fiscalização. Se houver algum excesso, a legislação prevê punição para isso. A gente sabe que a justiça eleitoral talvez não tenha pernas para poder fiscalizar o que ocorre em todos os veículos, todos os influenciadores digitais, mas é preciso que a população ajude nessa fiscalização, inclusive em fiscalização sobre fake news. Quem vê em algum perfil que há ali fake news, uma distorção, que os espaços não estão sendo garantidos, essas pessoas podem acionar a justiça eleitoral e a justiça eleitoral fazer a fiscalização, porque é o papel de todo cidadão garantir que não haja excessos e que fake news também não ocorra. Não é só ficar sentado em casa esperando, por exemplo, que o órgão fiscalizador faça. Todos têm um papel nessa história. Agora, antecipadamente dizer que um veículo não pode fazer isso ou aquilo não é possível que ocorra. Júnior, você não quer que alguém fale com você. Isso pode falar, isso não pode falar. Eu não quero, o Malco não quer, o Eduardo não quer. Nenhum jornalista, nenhum comunicador quer. E isso não é legal, inclusive. Então, o que tem que haver é fiscalização. E não punição. A punição antecipada concordo completamente com o Malco e com o Eduardo. E o Tribunal Superior Eleitoral, nessa briga entre o Executivo e o Judiciário, está agindo num limite muito tênue. E agora eu não estou falando de Jovem Pan, estou falando de influenciadores digitais, que vários deles, principalmente da base do presidente Jair Bolsonaro, estão revoltados, repercutindo esse discurso de que o que o TSE está fazendo é censura. Tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado com isso, Júnior, que caso algum influenciador seja punido pelo TSE, no limite do que pode acontecer, ao máximo ali, por exemplo, se houver alguma prisão. Porque fake news, por exemplo, é crime previsto no Código Penal, não tem esse nome. Mas calúnia, difamação, injúria, tudo isso é fake news. Vamos supor que alguém seja preso, alguém que já está argumentando que há censura. Imagina a comoção que não vai haver em torno disso. É uma punição máxima que a Justiça Eleitoral pode tomar, e se tomar vai ter uma revolta da população. Então o Tribunal Superior Eleitoral tem que ficar muito atento com o que ele propõe, e qual medida ele vai tomar, porque isso depois pode ser um tiro no pé para o próprio Tribunal Superior Eleitoral, e pode ter um efeito desmedido no resultado das eleições. Ou seja, o TSE tem que pensar bem em quais são os critérios que vai estabelecer, de que forma que vai punir para ser coerente com o que estabeleceu como regra de antemão, e claro, para garantir que não haja, como o Malco falou e como o Eduardo falou, censura de antecipadamente dizer o que pode e o que não pode, e sim fiscalizar se postumamente algo acontecer, punir. Porque a gente sabe que depois que aconteceu, sei lá, uma fake news, ou algo desse tipo, por exemplo, corrigir é muito difícil, mas punir é perfeitamente possível. Então eu acho que tanto em relação a influenciadores digitais, quanto em relação a veículos formais de comunicação, o TSE tem que pensar bastante em quais critérios estabelece, porque depois também tem que tomar alguma medida em relação à punição. E aí, vai punir no limite? Vai acontecer o quê? O país vai virar um caos até o dia 30? Você quer uma parte? Ah, eu preciso. E o Kerstman? Você vai já. A Edilene falou agora o que eu pensei muito ontem à noite. A Edilene falou. O Alexandre Morales está esticando demais a corda. Eu já falei isso aqui. Ele está comprometendo, comprometendo o respeito da nação, as instituições. Na medida em que ele estica a corda com o novo Congresso que vem aí, ele pode sim aumentar o questionamento ao Supremo. E preciso lembrar, de repente, essa pode ser a nova facada. E a Edilene de Moraes pode ser o novo Adélio Bispo. O tal do tiro no pé. E para encerrar, Júlio, o padre Kennedy lá do bairro Jesus mandou um zap. É o padre Kennedy, né? Não é Kielmo o nome. Esse é o Kennedy. Kielmo. Esse é o Kennedy. O que ele foi com ele para a Terra Santa? Sabe o que ele está falando? Eduardo, até calado nós já estamos errados. Tipo isso. Ô, Ricardo Kershman, demorou, mas chegou a sua vez. Arremata esse assunto para a gente. Como é que você está vendo essa situação toda aí? Agora, a Edilene, inclusive, colocou um ingrediente interessante, que eu ia até levantar a bola para você, que é do resultado das eleições e o eleitor, como é que o eleitor está vendo isso? Bom dia. Bom dia, Júlio. Seja bem-vindo de volta. Estava com saudade aqui. Olha, eu acho que eu vou resumir com três is essa decisão, essa arbitrariedade. É inadmissível. É inaceitável. É intolerável. Olha, pouco me importa a qualidade e o tipo de jornalismo que faz a Jovem Pan, a Rede Globo, a Carta Capital, a mesma Itatiaia. Censura, não. Censura prévia, não. O que eu tenho falado aqui já há alguns dias, o que eu tenho escrito também já há alguns dias lá na Istoéia, no Estado de Minas, sobre essa arbitrariedade, sobre esses ataques autoritários contra as pesquisas, está se refletindo agora. Eu lembro que eu fiz a seguinte pergunta, assim, qual que será o próximo alvo da arbitrariedade? A imprensa? A gente debateu isso, programas atrás. Por que o autoritarismo, gente? A gente sabe como que ele começa. A gente só não sabe como que ele termina. Toda e qualquer forma de censura prévia, não existe explicação, não existe justificativa. É uma porta que não pode ser aberta. Infelizmente, tem gente abrindo. Agora, a gente tem que reconhecer uma coisa, e vou repetir aqui os três is, hein? Inadmissível, inaceitável, intolerável. Mas não dá para não culpar também os agentes políticos, que desde as eleições de 2014, gente, transformaram a nossa democracia num verdadeiro esgoto. O que o PT fez em 2014, lembra que a Dilma falou que ia fazer o diabo para ganhar as eleições? E fez o que o próprio Bolsonaro fez em 2018. E o que todo mundo, não escapa um, o que todo mundo está fazendo hoje não se chama campanha eleitoral. Não se chama democracia. Chama-se guerra, guerra suja. E isso, gente, está destruindo o país, está corroendo as instituições, está esgarçando a sociedade. Júnior, sabe jogo de futebol, quando os dois times saem dando canelada, xingando, desrespeitando as regras? Aí pega um juiz fraco, sabe, sem preparo, que resolve sair expulsando todo mundo e também acaba com o jogo? É o caso, hein, do ministro Moraes. Ele não resolve a questão, ele estraga tudo, estraga todo o espetáculo, e acaba desagradando todo mundo. A Edilene falou agora esticar a corda, o Eduardo também. Esses caras esticaram tanto a corda, que sinceramente eu não sei nem, eu acho que ela arrebentou, e sinceramente eu não sei nem se vai dar para poder remendar. Agora, se isso vai reverter as eleições, essa pergunta que você acabou de fazer ou não, não tem a menor ideia. Porque é tanto fato novo, é tanto factóide, é tanta surpresa em sequência uma após a outra, que eu acho que fica imprevisível. As pesquisas, né, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, as pesquisas, elas têm mostrado essa aproximação, o que os institutos falam que a boca do jacaré está fechando, né? Estão se aproximando os dois candidatos. Sobretudo a questão da rejeição. O presidente Bolsonaro e o presidente Lula hoje estão muito próximos em termos de rejeição. Então eu acho que qualquer fato novo que desagrade a um extrato da população, que esteja indecisa, ou mesmo que vote em um ou outro com menos convicção, pode alterar o resultado sim. Se é esse evento, eu não tenho a menor ideia. É, o ouvinte, eu até perdi aqui, infelizmente, a mensagem que ele mandou no YouTube, mas ele está corrigindo a gente. Ele falou, gente, censura sempre é prévia. Isso aí é igual subir para cima, descer para baixo. Porque censura não tem outra explicação. Quando você faz de forma prévia, eu concordo com ele. Eu concordo em parte também, mas a gente viveu o episódio, até recentemente, eu acho que tem quatro anos, cinco anos, com um site, com aquela revista eletrônica, como é que ela chama, cruzoé, numa decisão do Dias Toffoli, eles tinham uma matéria, e essa matéria foi censurada. Isso, amigo do amigo do amigo. Que é mais ou menos a mesma coisa que está acontecendo agora. Eles querem negar um fato que existiu, como o Eduardo falou. Dizer que o ex-presidente Lula não é ex-presidiário, é como você dizer que o dia não nasce, depois da noite. Poxa. Naquela época, a matéria dizia de um fato real. E aí, depois de publicada, ela foi censurada. Então, eu concordo com o nosso ouvinte, mas eu acho que pode ter uma censura prévia e uma posterior também. Pessoal, seguinte, tem outros temas para a gente debater, o tempo foi ficando curto. Eu vou pular lá para o fim da nossa pauta. Pode ser, Eduardo? Acho que você vai gostar de falar desse assunto aí. Depois de nova aquisição latifundiária, o senhor pode tudo.